Meu coração tá pisado Deixando a tristeza em lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda, sou meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, sou meu bem-querer É triste a saudade longe de você Viva linda! O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer no peito Vai se dar de noia Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda, sou meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, sou meu bem-querer É triste a saudade longe de você Eu sei o meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Da saudade da floresta É saudade de você Moreninha linda, sou meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda, sou meu bem-querer É triste a saudade longe de você Vamos que nós!